É o seguinte, aqui é São Paulo. Já é quase uma da manhã. A gente tá quase no centro da cidade. Alguém vai passar aqui. Um carro de polícia. Sei lá, um táxi. Deve ter prédio aqui do lado, a gente pode pedir ajuda. Nós estamos com problemas no ônibus aqui em frente. Eu imaginei que o senhor talvez pudesse fazer alguma coisa. Você sabe que lugar é esse? Claro que eu sei. Por aqui todo lugar é a mesma coisa. O que você quer dizer com isso? Isso aqui é São Paulo. Vocês queriam o quê? Ser chamado de caipiras? Nós só mudamos pra fora por questão de qualidade de vida, de segurança. Os brincos. Agora o relógio. Aliança você pode ficar. Ninguém vai acreditar que você não tenha uma aliança. O que é aquilo? Rigoleto. O quê? É uma cantina que a gente vai. Olá. Que ninguém nos ouça. Mas tem gente um bocado estranha por aqui. Você não vê? Não. As pessoas aqui em geral são encantadoras. Para de ser tão otimista. Pelo amor de Deus. Para. Tudo meia entrada. Desculpa. Toda puta que... Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Amém. Que merda. Obrigado.